Aqui com o Rigoberto, aqui ó, show papai, tamo junto e misturado aqui com o Rigoberto Vida de venda também aqui no bairro do Cruzeiro, é show papai, cuida galerinha, olha aí ó Bolo caseiro, é com o Rigoberto, aqui é sucesso, tem preço e qualidade, cuida galerinha É show papai, tamo junto aqui ó, até o homem agora gostou do bolo aí ó Eu vou levar um bolo, vai levar um bolo aí ó, é show, é sucesso, tamo junto aqui ó Cuida, Rigoberto show papai, com o barrigo do lá oficial